Não te amar, rebola, tá? Toma a cagadinha pra cima da... Hoje eu vou... A leitinha... A mulher vai ser a larissa... A minha vez se brota uma gostosa todo dia... Eu tô adorando essa vida... Então toma... 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 Então toma... 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 Toma na... Toma na... Toma na... Toma na... Aí! Aí! Precisa... Toma... 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 Toma a cagadinha pra cima da... Rebola, tá? Toma a cagadinha pra cima da... Rebola, tá? Toma a cagadinha pra cima da... Hoje eu vou... A leitinha... Toma... A mulher vai ser a larissa... A minha vez se brota uma gostosa todo dia... Eu tô adorando essa vida... Então toma... 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 Toma na... Toma... 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 Oh oh, 25 de janeiro é da vintém, o arce da putaria vem que vem Outro patamar Oh oh, 25 de janeiro é da vintém, o arce da putaria vem que vem Outro patamar